Fala galera, tudo bem? Hoje eu estou com esse pedal da Shelter, um pedal de AOA. Espero que vocês gostem do review, é um pedal bem interessante. Lembrando que essa é uma parceria entre o estúdio Fire Orange e a loja de instrumentos Via Brasil. Beleza? Bora lá para o nosso review! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau!